E aí, Javi, tudo bem? Como é que você tá? Tudo, eu tô bem aqui. Tá bem? Ó, meu nome é Bruno, tá, Javi? Fiquei sabendo que você é um grande torcedor do Fortaleza. É, né? E me diz uma coisa, me diz uma coisa. Quem foi que ensinou você a torcer Fortaleza? Fala pra mim. Meu pai e meu irmão. Teu pai e teu irmão te ensinaram a torcer Fortaleza. Hã? Seu pai e seu irmão ensinaram você a torcer Fortaleza. Foi. E você, antes da pandemia, você que gostava muito de ajudar o Fortaleza? É, eu ia, às vezes eu não ia, só não ia quando tinha o jogo do Fortaleza. Isso era muito abrigo. Entendi, entendi. Muito perigoso. Muito perigoso, né? Cara, eu tô com um amigo meu aqui que ele quer mandar um alô pra você. Ele quer te mandar um oi, quer mandar um abraço. Segunda-feira é dia das crianças, né? Então, assim, eu tô com esse meu amigo que ficou sabendo que você é sócio torcedor do Fortaleza. Fortaleza há um bom tempo. É sócio leu o kit, sócio torcedor do Fortaleza. E ele quer, cara, te mandar um abraço. Quer mandar um alô pra você. Eu vou passar o celular pra ele. Você vai ter direito a fazer três perguntinhas pra ele, tá certo? Combinado? Você pode perguntar o que você quiser pra ele, tá bom? Fala, Javi. Como é que tá? Tudo bem? Sabe quem tá falando aqui? E aí, Javi, como é que tá? Tudo bem? Fala, bicho. Eu não tô com vergonha. Que vergonha nada. Então tu já é sócio, então, Leão, que legal, hein? Que bacana. Boa, nesse dia das crianças aí, um presente bom, hein? É, a gente queria ter as crianças por perto também, né? Pra ir nos jogos também, né? Mas com essa pandemia não tem como, mas espero que a gente tenha dado tanta alegria pra ti aí, tá bom? Javi, pergunta alguma coisa pra ele, Javi. O que você quiser perguntar pra ele, cara. Faz um gol amanhã pra mim. Olha, independente do Rogério, pode deixar que eu faça assim. Tá, assim, de 47. Essa aí é uma história aí que todo mundo já conhece, né? Um momento tão bom, né? Que a gente tava passando por muita dificuldade, né? 2015, né? E o nosso rival, né? Já tinha conquistado a Copa do Nordeste, né? Estava uma grande equipe, né? 2015. E a gente conseguiu fazer dois grandes jogos, né? Final do estadual. E a gente foi coroado com um gol, né? Final do jogo, né? Uns 47, né? Cassiano. Como todo mundo lembra, né? Eu acho que foi um dos momentos mais marcantes pra mim. Que estavam ali. Mas também pros torcedores também. Tchau! Sua lenda. Valeu, Javi. Grande abraço aí, tá? Bom, fica com Deus aí, tá bom? Toda a família aí, tá bom? Saudações tricolores pra todo mundo. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto